Ogunhê meu pai Ogum Ogunhê Nas batalhas da vida tem Ogum pra me ajudar É o rei da guerra, cavaleiro de Oxalá Nas batalhas da vida tem Ogum pra me ajudar É o rei da guerra, cavaleiro de Oxalá Ogum de Rundogumê Gê Iberamar Ogum de lei, cavaleiros do Maitá Ogum de Rundogumê Gê Iberamar Ogum de lei, cavaleiros do Maitá Se eu rompo e mato, sete espadas vem de lá Nas estradas da vida chorou, quer ver me ajudar Se eu rompo e mato, sete espadas vem de lá Nas estradas da vida chorou, quer ver me ajudar Ogum é o rei da guerra, venha me valer Salve a coroa, Ogum é rei, é direito Ogum é o rei da guerra, venha me valer Salve a coroa, Ogum é rei, é direito Nas batalhas da vida tem Ogum pra me ajudar É o rei da guerra, cavaleiro de Oxalá Nas batalhas da vida tem Ogum pra me ajudar É o rei da guerra, cavaleiro de Oxalá Ogum de Rundogumê Gê Iberamar Ogum de lei, cavaleiros do Maitá Ogum de Rundogumê Gê Iberamar Ogum de lei, cavaleiros do Maitá Se eu rompo e mato, sete espadas vem de lá Nas estradas da vida chorou, quer ver me ajudar Se eu rompo e mato, sete espadas vem de lá Nas estradas da vida chorou, quer ver me ajudar Ogum é o rei da guerra, venha me valer Salve a coroa, Ogum é o rei, é direito Ogum é o rei da guerra, venha me valer Salve a coroa, Ogum é rei, é direito Salve a coroa, Ogum é rei, é direito Ogum é meu pai Ogum é meu pai, Ogum Ogum é o rei da guerra, venha me valer